Olá, eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um Saiba Mais. Hoje nós vamos falar sobre um mito bíblico, a Torre de Babel. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua, deslocando-se e espalhando-se em direção ao Oriente. Os homens descobriram uma planície na terra de Sinar e depressa a povoar. Eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. Vejamos, se isto é o que eles já são capazes de fazer, sendo um só povo, com uma só língua, não haverá limites para tudo o que ousarem fazer. Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, de forma que uns não entendam os outros. É dessa maneira que começa a narrativa encontrada no livro de Gênesis, na Bíblia, no capítulo 11. É mencionada a Torre de Babel, que significa Porta do Céu ou Porta de Deus. A história relatada na Bíblia foi usada para explicar o surgimento da diversidade linguística e a dispersão dos seres humanos na terra. Conforme as escrituras, a torre teria sido construída pelos descendentes de Noé, entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, em um período em que o mundo inteiro falava uma só língua. Para os historiadores, a Torre de Babel é um mito e não um evento real. Eles consideram que é uma forma de explicar a origem de algo. Observam essas narrativas como alegorias que nos ajudam a entender particularidades da cultura dos hebreus. É possível entender o mito da Torre de Babel da mesma forma que outras passagens bíblicas, como o dilúvio e a criação do homem e do mundo. Essas histórias são sempre atuais em relação à vida humana e à convivência em sociedade. Essa é uma das perspectivas que podemos abordar em relação à Torre de Babel. Uma outra possibilidade é observar esses relatos como mitos fundantes ou etiológicos, que é aquilo que explica a origem de alguma coisa. E aqui temos uma questão. Como explicar a diversidade de línguas para o mundo? A função do mito é dar conta dessa questão, ou seja, uma confusão gerada por Deus com a intenção de confundir os seres humanos, que se organizavam. A partir desse momento, os homens passaram a não se entender mais e se espalharam pelo mundo. Os homens desafiaram Deus e os princípios estabelecidos por ele. Então, a partir daí, passa a reinar a discórdia. Mas o que existe por trás desse mito? Uma das explicações é uma disputa entre humanos e divino. Fazer uma torre que alcança as nuvens é desejar-se igualar a Deus. Isso nos remete ao mesmo pecado cometido por Adão no paraíso. Ele desobedece Deus e come o fruto proibido, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O humano queria se outorgar do poder de decidir o que é certo e o que é errado. E isso, de acordo com a Bíblia, só cabe a Deus. Existem possibilidades de interpretação sobre a Torre de Babel. Uma delas se chama Leitura sobre os Quatro Lados, um método sociológico utilizado pela Teologia da Libertação. Ele consiste em pegar o relato bíblico e observar todos os elementos econômicos, culturais, sociais e depois os elementos teológicos presentes no texto. Com isso, busca observar quais os conflitos existentes na época. A partir daí, chegamos à conclusão que não são os humanos que estão por erguer a torre. A construção surge por ordem de um soberano, o rei Nimrod. Portanto, temos alguém que manda e outros que vão trabalhar como escravos. A partir disso, surgem elementos sociológicos até se chegar na mensagem teológica. Entre análises de historiadores e relatos bíblicos, vários estudos tentam provar a existência da Torre de Babel. De acordo com alguns pesquisadores, a torre, caso tenha existido, teria sido um zigurate. Zigurates são um tipo de construção desenvolvida pelos sumérios por volta de 3 mil anos antes de Cristo e que era bastante comum em toda a Mesopotâmia. representam as maiores construções religiosas e funcionavam como portões para a vinda de deuses para a Terra. Eram considerados locais onde o céu e a Terra, o mundo sobrenatural e o mundo real se encontravam. Essa crença esteve presente em várias civilizações desde os primórdios da história. O historiador Paul Krivacek afirma que os zigurates foram planejados para permitir que os humanos e o divino se encontrassem momentaneamente. É importante ressaltar que Babel era a capital do Império Babilônico. Foi muito rica e poderosa. Representava um centro político, militar, cultural e econômico do mundo antigo, recebendo imigrantes de todas as partes. Na Bíblia, nada é dito sobre Deus ter destruído a torre com um grande vento. Essa ideia surge do livro dos jubileus e não consta no Gênesis. Bom pessoal, como vocês viram, essa história possui vários pontos de vista. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. se inscreva em nosso canal e acompanhe as novidades no Instagram arroba uxplay Até mais!